Música Sinto que não vai dar Seus olhos me vigiam por baixo do sofá Não posso me mexer Mas penso, esteja preparado pra correr Se eu me levantar Eu sei que a coisa vai querer me trucidar O que devo fazer Para sobreviver Minha namorada tem um cundo O Tói já matou mais de 50 e agora quer me devorar Com seus olhos negros de animal feroz Que tá rosa na cabeça Só pra disfarçar É hora de almoçar A coisa fica do meu lado arrosna Pedindo pra comer Eu pego um pedaço de bom pra oferecer Jogo pra ele pegar Seus olhos remelentos não param de me olhar O que devo fazer Eu quero é me esconder Minha namorada tem um cundo O Tói já matou mais de 50 e agora quer me devorar Com seus olhos negros de animal feroz Que tá rosa na cabeça Só pra disfarçar Minha namorada tem um cundo O Tói já matou mais de 50 e agora quer me devorar Com seus olhos negros de animal feroz Que tá rosa na cabeça Só pra disfarçar Euer 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 Euer